É absurdo o tesouro dele RNG de tesouro desse boneco aqui É muito bom É sim, ele tem Também tem muito ETF E aí E aí E aí E aí Build de debilitação Cara, eu acho que é uma resistência à debilitação E o pior que é assim Ele tem 200 e tanto também É, então, ó Ele Ele tem Tem um rolê aqui nesse boneco Que é o seguinte, ele tem um potencial de ter uma resistência à debilitação Muito alta, tá ligado? Ó Ele tem um tesouro lendário tier 2 Mais 2 Dá 20% E ele tem um tier 1 mais 4 Também que dá 16% Nos dois pets Na Lulu E no... O foda é que é na Lulu, né? É, então E no gato não tem Se ele tivesse colocado no gato Aí daria pra montar uma build em cima disso Botou na Lulu Sim Tem dois... Mano, isso aqui já é 36% Só de dois tesouro Mas o do gato dá 66% Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí